A CIDADE NO BRASIL Utilizam as orelhas Utilizam as orelhas Utilizam os nariz Utilizam a nuca E eu chamo-lhe como pinta da bola abaixo Mas O nariz, a nuca As orelhas e a cabeça Os gás fazem o que querem Isto é a bala Vocês viram que os passos têm que meter as mãos Se nós não aprendemos a meter as mãos Na cabeça da bola Estamos tramados E mais Se não conseguimos Afastar a bola do tronco A gente joga Com um braço de engança O gás afasta uma bola Vem no tronco Vem no tronco Porque Vocês já podem vir A volta 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 AGENICA A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.